Olha, o número de mortes por causa da gripe sobe no Rio de Janeiro. Reportagem no Jornal da Manhã de Rodrigo Viga. Pelo menos 25 pessoas já morreram de gripe este ano aqui na cidade do Rio de Janeiro, de acordo com dados oficiais da Prefeitura. E olha que esse dado deve estar subnotificado. São apenas registros oficiais do painel de monitoramento de casos de gripe da Secretaria Municipal de Saúde. Esse painel não aponta especificamente que tipo de vírus matou essas pelo menos 25 pessoas. Se foi a influência tradicional H1N1 ou se foi a cepa Darwin H3N2, que está gerando muita preocupação por aqui. Rio de Janeiro, Machado Fluminense, Grande Rio, todo o estado de uma maneira geral, vivendo uma epidemia por conta dessa nova cepa. De acordo com as autoridades aqui da capital, além desse número estar provavelmente subnotificado, ele também deve apontar que as vítimas morreram da H3N2. Ao menos 5 pessoas em todo o estado, exceto a capital, a cidade do Rio de Janeiro, já morreram este ano em consequência do subtipo H3N2 da gripe. A cepa Darwin, no ano passado, um óbito. No ano de 2019, foram duas mortes. Ou seja, esse ano, mais mortes do que nos últimos dois anos. Aqui na cidade do Rio de Janeiro, cerca de 65% do público-alvo da campanha de vacinação contra a gripe já está imunizado. A dose suficiente, segundo a Prefeitura, para atender o público-alvo, pelo menos até o fim do ano, sem problemas. São 300 mil doses aproximadamente em estoque. Nas últimas semanas, o Rio de Janeiro recebeu doações de estados como Espírito Santo, Minas Gerais, São Paulo e Roraima. Apesar desse boom da gripe, houve até uma diminuição na última semana de 16% nos atendimentos de casos de pessoas com sintomas de gripe nas unidades de saúde aqui da capital. Já nas unidades de atendimento do estado, houve uma redução de 21,5% entre as semanas de 3 a 9 de dezembro e 10 a 16 de dezembro. Apesar dessa epidemia de gripe, dos números que chamam a atenção, as autoridades de saúde dizem que não há motivo para alarde ou pânico por aqui. do Rio de Janeiro, Rodrigo Viga.